E aí, bom? Boa noite para vocês, boa noite a todos que estão aí no chat, eu sou Felipe Demartini do NGP, estamos aqui hoje para começar o que talvez seja a nossa última zeratina deste ano, eu sei que nós estamos em abertura no final do vídeo de outubro, mas o natal está chegando, os chocotones estão no mercado e a gente já começa a deslumbrar o recessinho de final de ano, mas antes temos mais um pesadelo a cumprir e este pesadelo vem em nome da Karina, nossa patrocinadora, mais uma vez um patrocinador nos ajudando aqui nas configurações do NGP, quem acompanha aí, quem assiste o canal sabe que eu vinha falando que saiu de Rio há bastante tempo, tem dois jogos aí, tem séries, né, aqui no canal, todos os jogos, um é o Metal Gear, o outro é o Silent Hill e ambos a gente faz muito tempo que não traz, você até olhar aí para ver exatamente quando foi o nosso último gameplay do Silent Hill 3, deve fazer mais de ano já, nem lembro quando foi. E agora a gente começa aí atendendo aos pedidos da Karina com o Silent Hill 4 e a gente começa com o gameplay de um jogo que eu não terminei, eu só terminei Silent Hill até o terceiro, então eu conto com a ajuda de vocês aí para este jogo que é um bocado diferente aí e vamos ver qual é a boa, certo? Eu já joguei ele, fui até um certo ponto, eu não lembro qual era, mas eu nunca cheguei no fim, eu lembro de não ter gostado muito do Silent Hill 4, mas eu só joguei uma vez na vida, então vamos ver se nessa segunda chance aí eu mudo um pouco de opinião, certo? Então, como sempre, deixem aquele joinha e se você quiser escolher gameplay, aí embaixo tem o botãozinho se tornar um membro, sete e noventa e nove, você entra no circuito dos sorteios de gameplay, todo mês a gente sorteia duas pessoas, neste mês é a Karina e o Saren, Saren, se você está me ouvindo, deixa aí nos comentários alguma coisa, fala comigo e procure, porque você não está no grupo e eu preciso saber qual jogo você quer, você é o segundo sorteado de outubro, certo? Bora, 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 está um pouco alto o som, vamos arrumar isso já junto. Boa noite ao Odair, ao Alex Nemesis, ao Wesker Moreira, ao Bruno, à Cecília, ao Edson, ao Igor, este jogo me traumatizou na infância, vamos ver se eu, se ele vai me traumatizar na idade velha, na terceira idade. Puta vida, peraí, o cabo está enrolado. Pronto. Não. Peraí, que eu fui descoizar o cabo ali e zoei o negócio. Até quando as coisas funcionam, elas não funcionam. Calma aí, vai dar um retorno do áudio. É impressionante, dois cabos, quando você coloca eles lado a lado, eles se embolam. Sempre. E aí, Vinícius, valeu, cara. Que bom estar ao vivo com a gente. Bem-vindo. Bora lá. O jogo está alto. Beleza. Deixa eu já verificar isso aqui. Vou dar uma baixadinha aí, então. Me avisem aí, por favor. Qualquer coisa, eu aumento de novo. Eu estou todo enrolado. Que pariu. Essas gerações antigas. Mil fios. Tá adiando o brilho aqui também. Vamos às opções. Essa música de abertura é muito boa, mas tem um tom deprê. A Akira e a Maoka, né? Saudades, Akira e a Maoka. Bom, está tudo certo. Esse Silent Hill é satânico. Começa com a tela azul. Pois é. Você sabe que o jogo tem vários finais, sim, Rafael? Sim. Como é a primeira vez que eu vou terminar ele? Não hoje, claro, né? Isso aqui vai ser uma zeratina em várias partes. Como vocês estão acostumados. Faremos um final que eu não sei qual vai ser. E aí, depois a gente mostra os outros finais do YouTube mesmo. E aí, Bruno? Cara, espero que as coisas se resolvam aí o mais rápido possível pra você, cara. Se eu puder ajudar em alguma coisa, é nóis. Só avisar. Esse game tem uma história legal e macabra, mas o que me desanima são os personagens que parecem misturas dos outros games. Foi o primeiro que me desanimou e eu fiquei preocupado com a série. Eu lembro de não ter gostado dele quando eu joguei... Eita. Ok. Agora, não me lembro por que que eu não gostei. Não me pergunte por que. Eu só me lembro de não ter curtido no meu primeiro contato com ele, na época do PS2 ainda e tal, quando eu era apenas um jovem Demartinho. E aí, Karina? A pessoa responsável pelo pedido do jogo. Infelizmente, jamais tocarei nesse jogo. Alguém tinha perguntado sobre o Moons of Madness, ali, o Angetrox. Cara, o jogo saiu hoje, né? Eu recebi aqui hoje também. Talvez eu traga ele amanhã ou quinta ou semana que vem, mas eu quero fazer uma live sim. Meu Deus, os controles disso aqui parece que eu tô bêbado. Bêbado? 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 Esse é o último Silent Hill feito pela equipe de criadores? Eu acho que sim, Rafael. Eu acho que sim, porque esse foi o último do PS2, né? Aí depois a gente já foi pro PS3 e eu não joguei mais, assim. Depois do PS3... Aliás, depois do Silent Hill 3... Eu só joguei o Origins. Que é originalmente do PSP, né? Ah, eu joguei aquele ruinzão. Que é o do Wii. Que ele é muito bom na ideia, mas ele é péssimo. E aí, Dorsal. Olha o Henry Townsend, personagem injustiçado. Esse também é o primeiro Silent Hill a não se passar em Silent Hill, né? Ele é fora de Silent Hill. O que eu ainda não chequei aqui? Janela eu já chequei. Foi o último do Team Silent. O último Silent Hill bom foi o remake do primeiro. Eu já não gostei. Eu acho que você não poder se defender dos oponentes... Achei aquilo uma péssima ideia que, tipo, estragou o jogo pra mim. E aí, Sr. Gilberto? Boa noite. Cara, que controles bizarros nisso aqui. Eu já entendi por que os controles são bizarros. Porque você controla a visão... E o andar do personagem com o mesmo direcional. Por isso que é esquisito. Tá, não sei o que fazer aqui porque eu não tô nem enxergando. O melhor da série é o 2. Concordo plenamente. Série Antiga do Coração é o Origins. Falou o Dorsal. Bom, então, Vinícius, eu não sei te falar com detalhes da história. Nós vamos descobrir aqui hoje, assim que eu sair dessa caceta, dessa sala. Mas o que eu sempre ouvi, e já falaram aqui, nós já conversamos sobre isso em outras lives, é que o Silent Hill 4 tem relação com o assassino que eles citam no Silent Hill 2. Que é o... Como é que é o nome? Mesmo? Bom, o pessoal vai lembrar aí. Vou dar uma aumentadinha no brilho aqui pra eu enxergar as coisas. Tem uma porta aqui. Espera aí se tava faltando. Sullivan. Boa! Isso mesmo. Walter Sullivan. Ou James Sullivan. As pessoas tão falando as duas coisas ali. Ah, é... É o apartamento, é verdade. Ele tá preso no apartamento, né? Meu Deus do céu. Que controles horrorosos em primeira pessoa. Vai se lascar. Ele não foi feito pra você controlar com os dois. Os dois Sticks. É o... É, é o Walter. Eu também acho. Mas enfim. É esse cara. Parece que... É... Ele tem... A história tem ligação com ele. Mas não me pergunte o que é. Eu não sei ao certo. Eu vou só ajeitar uma coisa aqui. Para sempre, Lisa. Saudades, Lisa. Ó. Ainda dói, hein? Saudades, PT. Muito obrigado, Cecília. Eu, hein? Minhas, deixa aquele joinha aí pra dar aquele apoio moral. É nóis, ó. 43 pessoas assistindo. Temos 25 joinhas. O que você acha do Homecoming? Eu não joguei, Carlos. Não joguei Homecoming. Do Silent Hill eu joguei um, dois, o três. O Shader Memories. E o Origins. Só. Do PS2. Do PS3, aliás, pra cá. Eu não joguei nada, assim. Shader Memories eu joguei no Wii, tá? Eu, hein? E aí, Guilherme. Salve, cara. Boa noite. Boa noite também ao Bruno Senna. E aí, meu senhor? O que vocês acham do Silent Hill 3? Eu acho ele muito bom. Muito bom. Ele, pra mim, é... Os três primeiros Silent Hills são os meus três preferidos. E eles são muito próximos um do outro, pra mim, em qualidade, assim. O meu top 3 é o 2, o 1 e o 3. Mas, sabe? O 1 e o 3 estão ali, juntinhos, assim. O 2, a história é perturbadoramente incrível, assim. Então, é muito foda. O apartamento tá queimado ou tá sujão? Tá no inferno, Cecília. É o inferno lá de Silent Hill. A Terra... A Terra do Tétano. O 2 é o meu jogo de terror preferido. Cara, eu não digo isso, porque tem The Last of Us que é terror, né? Mas eu acho que ele é um dos meus jogos de terror preferidos também. Nada que o esfregão e a água benta não resolvam, né? Chama o... O padre do exorcista lá. Dá um jeito. Tô meio certo. Que sonho. Ah, e eu tô jogando no PS2. Ele tem versões pro Xbox. E segundo o que eu vi na Wikipedia, tem versão pra... Pra PS3 também. Não sei se é no remaster. Mas eu tô na versão original aqui. Do PS2. Tem apartamento no centro de São Paulo que é desse naip. Sim, Dorsal. Que custa 2 mil reais por mês de aluguel. Ah, e tem PC. Muito bem lembrado, bro. Tem PC também. Mas não é Steam. Porque minha primeira procura antes de fazer... Antes de pegar a versão do PS2 era do Steam. Porque eu imaginei que os gráficos seriam melhores. Alô? Me ajuda. O que? Começou a loucura. O cartão de telefone é desconectado. Cortes, cartão. Começou a loucura. Ah, Konami não chegou a remasterizar. Falou o Wesker. Mas tinha alguma coisa na PSN. Deve ser PS2 Classics, então. Ele tem um livrinho. SELECT INVENTÁRIO. OK. Única ligação possível. O que eu não gosto do SELECT INVENTÁRIO 3 é que de frente dos primeiros os monstros não tem justificativa. Nos dois primeiros todos são justificados. E no segundo é aquela justificativa... Pirocas da cabeça, né? Ó, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. É um apartamento aí com decoração. Ah, ok. Save. Já que estamos aqui, vamos salvar. Por que não? Se é pra fazer remasterizado porco que não é HD Collection, é melhor nem fazer. Pois é. Não. Quem tem um, tem dois, né? O problema do SELECT INVENTÁRIO HD é a maior cagada do mundo dos games, né? Eles perderam o código do jogo. Tipo, sabe? Como assim? Será que a Konami nunca vai liberar os direitos pra outra empresa pra fazer o novo SELECT INVENTÁRIO? Ah, Felipe. Uma pessoa correndo pelada? Não sei. A resolução pareceu, mas provavelmente não. Cara... Eu era partidário deles fazerem isso, já que eles não querem desenvolver jogos, né? Eu era bem a favor. Aí eles foram lá e terceirizaram o Contra Rogue Corps. E, cara, eu acho que é um dos piores jogos desse ano. É muito, muito ruim. Nossa, já começou na loucura. Um... E aí... E aí... E aí... E aí... Tem baú Baú do Resident Evil Gostei da HD Collection Meu Deus, Wesker Acho que você vai ser a única pessoa que gostou Do HD Collection Aquela coletânea é muito desgraçada É muito mal feito Meu Deus do céu O Silent Hill 2 Que inferno Nossa, o cara mora sozinho Ele tem uma foto dele bebê Dele bebê bizarro Na estante Ele provavelmente não traz ninguém Nesse apartamento Até porque a porta A situação da porta A pessoa mora sozinha Ou não É isso que de 이미 Eu vou deixar Qual é a história? Andai, eu tô preso no meu apartamento Tô tendo uns pesadelos E tinha uma pessoa correndo nua na rua E agora eu tô espionando a vizinha E eu moro num prédio meio fodido, assim, que é a parede ali O Downpour é do PS3, Xbox Não sei se tem pra PC também, Karina Ele é... Ele é da geração passada A porta tá trancada Mas os boletos tão chegando Na conta da NET Por que que o Wake tava... Tava em letra maiúscula? Alan Wake 3 Saudades, Alan Wake Eita, olha o banheiro do bebê demônio do PT Eita, olha o banheiro do PT Eita, olha o banheiro do PT O que... O que... O que... O que... O que... Bom, vamos, né? Afinal de contas, tem um buraco sinistro no seu banheiro. Você tá preso no seu apartamento. O que você faz? Você entra no buraco. Eu aqui, se surgisse um buraco desse no meu banheiro, eu saía pra pular pra fora do prédio. Era uma boa rota de fuga. É. Ou eu saía da minha cozinha, ou eu ia pra fora do prédio. Oh, The Ring aí, ó. O apartamento é a sala segura, tipo Resident Evil. Orei mais pra frente e os capetas começam a invadir o apartamento. Que bom. Coisa boa. Sadio. É o Poço de Lázaro, aqui, né? Do Batman. 100% Poço da Samara Será que tem alguma relação mesmo? Não sei a cronologia dos lançamentos Eu sei que o Ring é antigo o Ring japonês Voltando ao assunto de ontem Do Ring vs o Grito O Chamado vs o Grito Escada Rolante Qual Joker é melhor? Joaquin Phoenix ou Heath Ledger Sabe que eu tava pensando isso ontem Por causa do vídeo do Jovem Nerd Que fala sobre isso, né? Eu acho que é uma escolha bem difícil Não sei qual que é Não sei dizer qual que é melhor, não Acho que o Heath Ledger Eu gostei mais do filme, assim Ele é mais filme, sabe? Tipo, o Coringa é foda Mas ele não é um personagem massa Não é um personagem que você olha e faz Porra, que legal Eu fiquei bem na bad com o filme Então Não consigo olhar Para o Joaquin Phoenix E falar, assim Grande Coringa Mas ele tá foda demais No papel O melhor Joker é o Feira da Fruta É verdade O G4 definiu É o bobo Quem é o Joker? Qual é o seu nome? Henry E você? Esse é meu sonho E você nem sabe meu nome É Cynthia O seu sonho? Isso é verdade O chamado saiu em 2002 Então provavelmente teve alguma inspiração Sim, com certeza E um realmente terrível E um ringue japonês É ainda mais antigo, né? Então você acha que isso é um sonho, né? Bem, se não é um sonho O que é? De qualquer forma Eu quero sair daqui Mas eu não consigo encontrar o exame O que é? E aí Você vai me ajudar a encontrar? Eu tô meio que assustada Eu vou fazer um favor especial Para você, meu irmão É só um sonho Então eu posso ter um pouco divertido Bom, vamo, né? Bom, vamo, né? Eu acho que eu vou pular Eu acho que eu vou pucar É só aquele ginplant Eu acho que eu não sei Eu acho que é muito strategy Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Um filme que me impressionou foi A Bruxa de Blair. Teremos gameplay de Minecraft aqui no NGP. Nunca digam nunca. Acho que ainda essa semana ou semana que vem. Não tenho certeza. Porém, fiquem ligadinhos que vai rolar. Tô jogando no PS2 Undying. PS2, PS2. Controlão. E o console... Eu vou tirar a câmera do lugar, depois eu vou me arrepender disso. O console tá ali, ó. Meu PS2, velho de guerra, fetch. Leve-se da regra 1 da zeratina. Não fale que é a parte final antes de zerar a verdade. Senão vai... A última parte vai durar 25 anos. É a maldição. O único filme de terror que me impactou quando criança foi o Harry Razor 1. Olha só. Muito bom também. Será que vai rolar a parada de dimensões, assim? Tipo, mandando mensagens... Pra mim mesmo, ou algo do tipo. Tirando visagem, tem alguma coisa de terror vindo aí? Tem, Felipe. Saiu Moons of Madness hoje, né? Tem o Doom, no final de novembro. Onde eu coloquei esse barulho frio vindo? Ah, lá está. O que mais que tem? Acho que só de jogos grandes. Devem ter os índios da vida aí aqui. Olha o coelho do... Siret Hill 3 ali. Tem o telefone na sala? Não tem. É lá no quarto. É o telefone sem fio lá. Midsommar. Entendi porra nenhuma, mas gostei. É, exatamente. Augusto definiu Midsommar perfeitamente. Puta filme. Entendi bosta nenhuma. Onde você foi? Certo, salve-me! Se você precisa de um token, tem um aqui. Nossa. Será que é a mulher lá do... Do sonho? Eu não sei como é que vocês estão ouvindo na live, mas o som vem do lado certo. Eu acho. No fone aqui, tipo... Tipo, ele tá na direita aqui, ó. Tipo, ele tá na direita aqui, ó. O que que é isso? Um reflexo? Parece uma caixa. Ok. E aqui é o apartamento da vizinha. E aí, Cleiton? Boa noite, cara. Valeu. Vamos lá no buraco. Buraco é como... É como o Gabriel chamava o James. O primeiro trailer desse jogo mostrado na E3 da época me dá muito medo. Tem umas vozes e uns sons macabros e uma musiquinha tenebrosa. Eles fizeram o banheiro na E3. Fizeram um pedaço do apartamento e o banheiro no stand, assim. Onde eles demonstraram o jogo. Tava vendo isso hoje também. Foi bem... Massa. E eu, hein? Nossa, ele tem umas... Umas imagens muito bizarras, né? Esse jogo. Tipo, essa... Umas paradas muito perturbadoras, assim. Boa noite, Ana. Concordo com você. Esse jogo é bem bizarro. Sai de mim. Ó, o Sérgio é um perranteiro, né? Matador de onça. Agora que eu me toquei, ele não tem o rádio, né? Nos primeiros jogos lá. O rádio que indica... Inimigos por perto. Tá, foi daqui que eu vim. E eu tenho aquela moeda, né? Aqui pra usar. Tá, tá. Bom, a câmera ficou presa. Vocês viram isso? A câmera ficou presa no cenário. Vocês viram? E aí, Lucas? Bão? Vamos tentar cuidar do Alex Sessions aqui. Vamos tentar cuidar do Alex Sessions aqui. Será que adianta eu bater nisso aqui? Tentar, mas já se sabe que é um jogo japonês, é assim. É, acho que não vai resolver nada. E aí, Nath? Tá boa? Eu, hein? Tô fora. E aí, Fábio? Sempre tive muito preconceito com esse jogo, porque sempre achei muito diferente. Mas já ouvi muitas pessoas falando que é um bom jogo. É... Cara, eu me lembro... Assim... Eu achei que tava bloqueando a parada. Eu me lembro de ter jogado ele na época e não ter gostado dele. Mas não me pergunte porque que eu não gostei. Eu não me lembro. Eu não me perguntei mesmo que não. Eu me perguntei mesmo. Eu me perguntei mesmo, hein? Eu fui você para o cara. Eu remindi que eu me perguntei mesmo. Eu não me perguntei mesmo. Eu não me perguntei mesmo, eu vivi o cara igual. Eu não me perguntei mesmo. Não me lembro porque que eu não gostei Não me lembro até onde eu fui Sabe quando você pega um jogo assim Joga durante duas horas e larga E nunca mais volta Foi o que aconteceu com Silent Hill 4 Domingo Então eu tô jogando ele pela segunda vez Mas eu não terminei O maior problema dele é não ter uma Silent Hill É ele se passa em outra cidade Eu acho que eu tenho que ir aqui Será, hein? Né? Porque ele foi bem divisível Depois do Origins em diante Todo mundo deixa o Silent Hill 4 um jogão, é Isso é foda Quando você não tem base de comparação é difícil Quando tem base de comparação, né? Quando a comparação é essa Assim, tipo, é o pior Podia ser pior, sabe? Eu não gosto muito disso, na verdade Tipo, eu não acho que um jogo se torna melhor Porque existem outros piores que ele, sabe? Mas eu entendo a sensação de, tipo Nós metemos o pau em Silent Hill 4 E aí o que veio depois foi bem pior, sabe? É tipo a galera que falou mal do Resident Evil 5 E ganhou Resident Evil 6 e Embrana Corpse E Embrana Operation Raccoon City, sabe? Nas sequências Downpour Downpour não joguei Lucas Eu tô meio que jogando Silent Hills aqui Na ordem, né? Foi 1, 2, 3, 4 Então chegaremos no Downpour Um dia Bom, eu tenho essas Essas moedinhas Então eu tenho que usar Elas em algum lugar Usa as moedas nesse painel Que parecem uns botões Painel Que parecem uns botões Só que aquilo ali Isso aqui Aí a gente tem, tipo As... Ali, ó Veio muito engraçado Veio na sequência, assim O Edson Tufanello falando Curti muito o Downpour E o Alfonso Elias falando Que o Downpour É horrível Insira as moedas na catraca Que diz Link Street Line É aqui Ele não faz nada Ah, é quadrado Que usa Meu Deus do céu Você tem um botão de ação Que é o X E outro botão Pra usar o item Que é o quadrado Parabéns Dois botões Pra mesma coisa Oh Meu Deus Que que é isso Caralho O que que era aquilo Puta vida Eu tô tomando dano Não adianta nem bater Nesses fantasmas É mais fugir Ou tem um item Que os prende no chão Nossa, eu gastando munição Ele corre demais Socorro Eu, hein A presença deles Dá dano É só correr Será que foi isso Que eu não gostei Na época Essa é uma ideia Meio bosta Você não poder Se defender E ficar correndo Mas ok Dezote 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 Que coisa horrível Só dá pra prender no chão com um tipo de espada Eu apertei alguma coisa ali e ele falou que... Que... Ah, aqui Oi! Esse metrô C é a estação da luz Depois do horário de rush Uns ângulos de câmera meio bizarros né? Tipo, as câmeras de cima E aí E aí Esses ângulos de câmera são muito 2004 Assim É total jogo antigo aprendendo né? Aprendendo a mexer com 3D e tal Meu Deus do céu Mil dinheiros Queria um remake de Silent Hill 2 Aos moldes do cuidado que tiveram com Resident Evil 2 Olha Fábio Sonhos impossíveis hein cara Isso seria bonito de ver Porém Estado atual da Konami 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 não quer fazer jogo não Então Só voltar ali que eu não explorei tudo aqui atrás Mas não tem como ir pro lado Ou tem E aí Eu também Tô jogando no PS2 também Grande jogo Silent Hills e Ellison Road Ellison Road também hein Ah não cara Sai daqui Me larga Me larga homem No máximo vai ter um remake em patinco É o pra celular né Meu Deus Não acaba esse trem Tá Preocupado com a minha energia Isso sim eu salvei Lá pra trás Eu voltei pro começo Ou não É eu voltei pro começo eu acho Não Essa máquina tava acesa E aí E aí Senhor Caio Lucas é o membro da Ruse Theory De que Death Stranding É um jogo da Konami disfarçado Imagina que louco seria Se virasse Se virasse Silent Hills no meio da parada Saudades Saudades Silent Hills Não peguei Não peguei o mapa Nath Isso vai me causar problemas Pelo menos eu vou salvar o jogo aqui Nath Nossa Eu faço um jogo Primeiro Um loro É um jogo Vou salvar o jogo E o buraco, tipo Eu sempre saio pelo buraco Volto no buraco que eu Que eu tava O buraco que eu entrei é o que eu vou sair agora Zeratina de Rise Son of Rome Tá aí um jogo que merecia uma sequência também De repente eles fazem, né O Rise Son of Rome foi meio que um Uma grande demonstração Do que o Xbox One era capaz de fazer, né De repente rola Algo Algo assim No Scarlet, quem sabe Não iniciaram o Rise 2 Talvez, não sei Mas aí a Crytek foi pro buraco Crytek brigou com a Microsoft Meio que faliu Meio que sumiu Não sei que fim devor a Crytek Ah, legal A mulher ficou pra trás, né A gente trepou o Gloss de item Pra ele passar na coxa E parar de correr assim Ele corre com a É verdade Ele corre com as pernas abertas Ele anda com as pernas abertas Bom, das duas Das duas, uma, né Ou o saco dele é grande Ou ele tá com aquele assado de gordo No meio das coxas Ele também não sabe carregar as coisas Otimizar Otimizar pacote Ele deve ir no mercado E colocar cada produto Dentro de um pacote Meu Deus do céu Eu tô só andando pra frente Eu não sei pra onde que eu tô indo Não zerei o Rule of Rose É... Nocivo Fiz um gameplay só Dele Não avancei nele, não Nem na vida Nem em live Tá, eu saí pela porta Ali atrás Esqueci de descer a escada Que escada De ordem Lá de onde eu vim Eu tava subindo, na real Se vê que tinha um outro caminho Tipo, foi daqui que eu vim Aí eu saí lá Não, esqueci não, cara Foi daqui que eu vim A escada do lado do buraco É esse corredor aqui Que eu tô Eu acho que o jogo Quase nunca vejo o gameplay dele E aí, Andrei? Tô aí, cara Tô aí pra... Pra resolver essa falha No YouTube brasileiro Então Nossa, agora botou no canto Agora... Agora é a versão Agora é paulada Não precisava mexer com o coração dos sonhos E saia de Rio Depois deixa a gente haver navio Só nos sonhos E quando ele trabalha Um jogo completamente diferente Não depende dele, né Fábio Não depende do Kojima Eu acho que se dependesse dele Ele teria feito o Silent Hill Até o final Né? Ele foi demitido Então... Henry, ele foi fazer outro jogo Foi fazer outras coisas, né? Hurry Hurry Quem mexeu com o coração dos fãs do Silent Hill Foi a própria Konami Que deu a... Iniciou o projeto Deu aval E depois... Cagou na cabeça De todo mundo As armas brancas quebram? Nossa, eu espero que não Andrei Eita Meu Deus Tem bicho pra caramba aqui Um... Onde? Ah... Eu... 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 Sabe o que está me preocupando um pouco? Itens de cura Que eu não tenho nenhum Um taco I could break easily Falou ali Então As armas brancas quebram mesmo There's a handle missing As armas brancas quebram mesmo Bom é que assim, todo combate Tem um buraco perto, né Pelo menos Assim eu posso ir recuperar a minha vida O que quebra é só o taco de golfe Falou o René Espero que sim Ele te mantém uma arma na mão E te dá armas mais fortes que quebram E aí, Sr. Carlos Boa noite Ele tem inventário Inventário limitado também Deve ter, né Porque tem baú Às vezes eu vou guardar uma muniçãozinha ali Que eu não tô usando Quatro tirinhos já liberam um slot Gosto do ritual em volta desse jogo E os vários finais como de praxe É, eu imagino que ele tem a final UFO Igual todo Silent Hill, né Vou fazer o final que der Aqui, a gente vai seguir Como eu joguei, mas eu não lembro E vai chegar uma parte em que eu não vou ter mais jogado Enfim, a gente vai tocando e faz o final A gente vai tocando e faz o final que vier A gente aceita o que vem E aí depois abrimos o YouTube Pra ver o final Os outros finais É, ele tinha uma escada aqui pra subir para a saída Terminei os dois E vou e deem Essa semana finalmente vou tomar vergonha na cara E começar a jogar o reset Jogão Dorsal Reset é foda E vou e deem também Segundo Meu Deus do céu Uma fase meio Meio jogo de plataforma, né Ai, ai Tem que exorcizar o apartamento com as velas Tem que exorcizar a vida desse brother com velas, ô Davi Eu, hein Nossa, eu não fiquei tempo bastante lá pra recuperar minha vida Esqueci Fodeu Ah, se não Até o apartamento Nossa, mas não dá pra ter paz mesmo, né O que que é? Tem uma plate Tem que exorcizar o apartamento com velas, né E aí Tem que exorcizar o apartamento com velas, né Tanto Tem que exorcizar o apartamento com velas, né Você está bem? Coitada, já morreu. E aí, Pietá? Meia, um, dois, um. Eu nunca tive que fazer aquele favor especial para você. Eu... Eu sinto que estou morrendo. Olha, é possível. Cara, que massa os gráficos nesse jogo. Nossa. Um, meia, um, dois, um. Mas agora... Não há nada que você pode fazer. Então dorme... Em sua única memória... Eu vou ser... ...僕ia, um, dois, um. Isso vai ser... ...música desse jogo é muito foda. Bom, sempre são. Trilha do Silent Hill é uma coisa incrível. Essa música é muito boa. Essa que está tocando. Coitada 16, 21 Ah, não é 1 Não é 1, é 1 Eu poderia salvar ela? Ah não, não é ela que dá pra salvar Falou o Christopher E aí Ricardo, beleza cara? Tô bom, e você? Meio cansado Tá bom Aí chegou a polícia, agora sim Aquele 911 que eu liguei aquela hora deu certo Trinta e dois anos atrás Com as costas você tem cagado de jogar esse jogo O pessoal tava falando mesmo de ter medo do Silent Hill 4 Por causa dos fantasmas e tal Ele é bem difícil Próximo mundo é chatinho Aí não é legal Bom, se é 16 Barra 21 Isso aqui não vai funcionar É, até porque são São sete números Tchau 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 Eita, paguei e já mova ela já. Mano, ela tem números cumpridos na sua cabeça. Olha a pessoa nua andando ali de novo. Ah, dá pra espiar os vizinhos 555-37-50 O que será que acontece se eu ligar? Vamos salvar a primeira Tá jogando GTA V O Michael disse Buzzkill O que a realista diz no rádio Family got killed Nós estamos dizendo que se passa no universo de GTA Mas se passa Que é o nosso universo, né? Qual que era o número mesmo do bar? 555-37-50 Ih, mais um boleto ali chegou O que é o número? É, eu não vou no barco Eu vou ficar aqui bem de boa Não vou no bar não Vou ver o boleto aqui que chegou a dar claro O culto se foi O espírito do culto ainda está vivo Muitas coisas estranhas Ok Cadê a vizinha? Ó, ela está por aí Não é a vizinha, é o velho Ana Carolina cover Meu Deus Meu Deus, que terror Esse negócio de buraco Apontado para a cama Da vizinha Não é uma coisa legal Se o coelho vira para mim Se o coelho vira para mim e faz assim Pai do James Sério? É o pai do James do Silent Hill 2? Ô, louco Ele fala alguma coisa depois? Reparou algo com as mãos? Não reparei, Nat Talvez tenha um Não sei, não reparei Ele já tinha mãos aqui Não sei o número 2, 4, 6, 8 16 mãos Ok Vamos reparar Da próxima vez Salvar Eu já salvei A vizinha estava olhando para a janela Sempre olhe o olho mágico Pode deixar O buraco está ficando maior Eu consigo controlar o Slenderman do loading Toda vez que você vai ao janela Eu lembro de quando eu passava de carro No minoprão Vendo aqueles apartamentos Nossa Toda vez que eu passo em um viaduto Desses que fica muito perto Assim do apartamento das pessoas Eu fico meio chateado por elas Que porra Que foda, né? Você faz um investimento Compre um imóvel De repente a prefeitura sobe Um monstro de cimento Na sua frente Sim No venti Aqui é um Yani Tipo Segura na minha mão, Ricardo. Vamos junto, cara. Rápido, Ricardo. Tem um buraco ali já. Meu Deus. Eu não imaginei que eu ia matar inseto voador na paulada, mas é isso que eles merecem. Vou ficar bom, vou fechar o minhocão e transformar em área de lazer. Dá pra montar uma barraca de dog na janela, ô louco. Vão fechar mesmo o minhocão? Eu lembro que tinha uma galera que reivindicava pela demolição do minhocão. Mas não sabia que eles iam fechar ele de vez. Ai, ai! Vamos fechar uma parte. Meu Deus, olha o rasante que esse bicho deu em mim. Olha só onde que ele caiu. Olha só onde que ele caiu. Olha só onde que ele caiu. Vamos fechar para mim. Olha só onde que ele caiu. 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 Vou ficar com vontade. Nossa Aqui, eu não posso voltar Lá no Silent Hill 2 A parte dos túmulos Um dos túmulos tem o nome do antagonista É o assassino, né Eu não sei ao certo a história Mas é um assassino O pessoal já falou aí O nome do cara E aí, usuário 33 Beleza Oh, tem um brother aqui Walter Sullivan, isso mesmo Mas eu era o que encontrou a stone primeiro In the old days Natives called it Nakihona They used it in a ceremony For talking with their dead ancestors And now those guys Are using it too Call it the Mother stone They're just Up ahead That weird building Operating Some kind of crazy Eu, hein Nossa, o dorsal O dorsal ressuscitou Sullivan E massada Meu Deus, cara Da onde que veio isso? Fica aí fumando seu cigarrinho de artista Você não ajuda em nada Em vez de vir comigo Vai ficar aí sentado Ufa, item de cura Finalmente Finalmente This rock is creepy Ok Sui e vai massada Eles eram uma dupla, né Eles cantavam E eles também Compunham Procurem Provavelmente Alguma música dos anos 80 Que você conhece É de autoria De Sui e vai massada E aí, Rodrigo E aí, Rodrigo Meu Deus Nossa, tem uns corpos pendurados ali em cima Socorro Você sabe passar da parte depois dessa na prisão? Não sei, Lily Eu não Não lembro nem se da primeira vez Eu nunca terminei esse jogo Não lembro se da primeira vez eu cheguei aqui Cara, tem uns corpos enterrados aqui Que coisa doida, cara Meu Deus Eu, hein Vem que pô Vai fazer vlog desse mapa Ó Ó Piada de humor Humor youtuber politicamente incorreto Aí, Vera Desgraça Desgraça Nossa Ainda bem que o jogo é meio bugado, né? Ó 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 Sabe o que eu quero? Um buraco pra eu me esconder. Ah, o orfanato. Ele falou no outro file. Eu ganhei Silent Hill 4, Devil May Cry 3, de um amigo oculto, mas minha mãe jogou fora porque era muito satanismo. Meu Deus, Vera. Que horrível. Época das cartas de um amigo meu foi obrigado a jogar o deck dele fora porque foi veiculada a matéria na Band que dizia que era coisa de capeta. Foi o Gilberto Barros que fez isso daí. Eu lembro dessa época. Muita gente teve que jogar os decks de Yu-Gi-Oh! fora por causa do Gilberto Barros. É engraçado, né? Que vira e mexe os caras faziam algum tipo de ataque desse tipo, alguma coisa, mas nunca... Acho que o Yu-Gi-Oh! foi o único que realmente teve tração das pessoas realmente jogarem fora as paradas. Porque, por exemplo, teve a história do Peseguini lá que tentaram associar o Assassin's Creed. Foi até o próprio... O próprio Rezende que falou do Assassin's Creed. Ué! Ah, é campainha. Eu achando que era telefone. E aí depois o Rezende tava fazendo a propaganda de Battlefield e Headline. Então, quer dizer, né? As pessoas mudam de opinião, elas entendem o que aconteceu e aí mudam de opinião. Help me! Help! Let me out of here! There's something going on in this room. What do you mean? I heard weird noises coming from inside there. Help! They don't get me out of here. Can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here. What's he like anyway? I know his name and face, but... That's about it. Well... Oh, Augusto me falando que tinha uma pasta inteira de cartas de Yu-Gi-Oh! Eu tive que jogar tudo fora. Eu não... Eu não... Não, nunca tive Yu-Gi-Oh! 2, 4, 6, 8... Tá certo. Não aumentou. Mas também, mesmo se eu tivesse, não teria esse tipo de problema, não. Minha mãe era de boa com essas paradas. Uma vez minha professora, na época do catecismo, disse que Pokémon era coisa do demônio, porque era monsters e eles lutavam um contra o outro. Uma coisa que deu muita treta no Pokémon foi quando teve aquele episódio do Pórigon que as crianças tiveram uns problemas de ataques e tal, por causa das luzes piscantes, né? Isso também eu lembro que gerou uma... uma certa comoção, assim, tipo, o desenho que está fazendo as crianças passarem mal. E a imprensa brasileira também não ajuda muito, né? Então... É complicado. Demônios de bolso, é. O que é que eu vim? Lembro todas as vezes do ataque epilético, sim. CS no Brasil foi muito tiozão não sabendo do jogo porque o mapa do Brasil era mod. É, mas o CS foi proibido. Ah, foi daqui mesmo. é o que eu vim. Não. Foi daqui que eu vim. O CS no Brasil chegou a ser proibido, acho que real, assim. CS, Lineage, acho que Bully, né? Chegou a ser proibido. Daí teve o caso do... daquele atirador no cinema que tentaram atribuir é o Duke Nukem. Porque o cara deu um tiro no espelho antes de... Sabe? Umas bobagens, assim. Tipo... Encontra... O cara deu um tiro no espelho. Encontra o Duke Nukem no computador dele. Aí logo no primeiro você pode dar um tiro no espelho. Aí não, a culpa é do Duke Nukem. Não. Manhunt foi proibido. Eu acho que hoje não tem nenhum jogo proibido no Brasil, mas... todos já foram liberados. E aí, pequeno garoto. Mas como o mercado não era regulado, não tinha nada oficial por aqui, era meio que foda-se, né, essa época. Hoje eu acho que seria mais treta se proibissem um jogo por aqui. Eu, hein. Nossa, eu tô andando muito a esmo, assim. Eu não sei pra onde que eu tô indo. É, exatamente, Karina. Era a época de camelô, sabe? Tipo... O máximo que a gente tinha, assim, de distribuição oficial de jogo aqui, era alguma coisa da Brasoft, assim, e revista, né? Que às vezes eles tinham que licenciar algum jogo pra poder distribuir na revista. Era o que tinha. Aí os caras proibiam as paradas e foda-se, assim. Ninguém nunca deixou de jogar Carmageddon, porque proibiram o Carmageddon, sabe? CF, Slumhouse. O jogo proibido e as Slumhouse tudo rodando CS, sabe? Hoje seria mais treta, assim, eu voltei. Porque o mercado é mais regulado, as empresas estão aqui e tal. Se um jogo acabasse proibido no Brasil, ia ser mais mais fodas. Como é na China, por exemplo. Júri, pra mim, tem o filme sobre a criação do GTA, as polêmicas com o Jack Thompson. sim, é com o... É com o... Eu ia falar Jake Gyllenhaal, mas é com o Harry Potter, Daniel Radcliffe. Chama Game Changers, né? Eu não assisti, eu só sei que ele existe. Bom, eu voltei. Por ali eu voltei. Por ali foi por onde eu vim. aqui é buraco. Deveriam proibir o Project Resistance, é. E essa câmera que fica presa no cenário de vez em quando, hein? Exceções de GTA IV foram banidas no Brasil por causa do DLC da balada do gay Tony. Por causa de uma música de funk, sim, parece que... Mas aí é treta de direitos autorais. alguma coisa com a Rockstar não licenciou a música. É um funkeiro brasileiro. Tipo, a Rockstar não licenciou a música e aí eles tiveram que proibir o jogo no Brasil. Acho que o processo ainda tá correndo. Não sei se a Rockstar teve que pagar alguma coisa, se vai pagar. também rolou de música ser retirada, assim. É, isso aí é... Esse negócio de licenciamento é que nem quando um jogo sai de uma rede... Ou então quando tiraram a voz do Dinklage lá, do Peter Dinklage, do Destiny, sabe? Os caras assinam um... Eu não sei os detalhes do processo do GTA em si, mas tipo, os caras assinam um contrato. Sei lá, a voz do cara tá licenciada até 23 de outubro de 2019. E aí quando chega a data ou eles renovam... Ou vai acabar meu espaço. Ou eles renovam ou eles têm que retirar. Ainda bem que tem um buraco aqui, eu posso guardar umas coisas no baú. Ou eles têm que retirar ou eles renovam, pagam mais pro cara. E às vezes num jogo que já tem anos, não vale a pena pagar. Ó, o próprio GTA V recentemente teve um patch que tirou uma rádio do jogo porque a licença tinha expirado. As licenças do GTA IV foram de 10 anos. Ano passado o GTA IV tirou várias músicas das rádios. Sim. E aí, tipo, sabe, GTA IV 10 anos depois. Tipo, não vale a pena o cara pagar uma bota pra manter as músicas na rádio do jogo, sabe? Aí eles atualizam e tiram. Vira e mexe sai jogo do ar. DuckTales saiu recentemente. Esses negócios do metrô eu vou guardar também. Pega o achocolatado na geladeira e entrega pro Gaguinho. Nossa, essa é uma ótima dica. Só tem vinho branco, não tem achocolatado. Ah, achocolatado. Será que eu levo o vinho também? Deixa o vinho aí. DuckTales, é, o DuckTales saiu recentemente, né, Karina? O Marvel vs. Capcom 3 foi assim também. Eles perderam a licença, depois eles renovaram pra esse lançamento que teve pro PS4. Mas o jogo chegou a sumir das redes online assim, por um tempo. Deixa eu salvar, esqueci de salvar. lá. Esse negócio do Bill Paxton me lembra quando a GG achou que o Sean Connery tava morto. Ele tem que jogar aquele jogo, né? Morreu ou foi pra Record? Ficou embasbacada quando falaram que ele ainda tá vivo. ele só aposentou, né? Não morreu. Forza Horizon 4 tem uma das melhores seleções de músicas ever. Pra mim, a melhor coletânea de músicas de qualquer jogo se chama Rádio Espantoso. É do GTA... Eu não lembro agora se é do Vice City ou se é do San Andreas, a Rádio Espantoso. Não lembro agora, mas Rádio Espantoso. Ó. O coração bate até mais forte quando eu lembro. Aliás, né? O cara que faz a seleção musical dos jogos de GTA ele merece um abraço. Ele tinha que vir pra BGS fazer meet and greet. O cara é muito foda. Meu Deus, eu queria a playlist dele, o Spotify dele. Alan Wake ficou muito tempo na geladeira por causa de músicas com direitos autorais. assim. É, é um... É uma questão complicada isso aí dos direitos autorais. Isso sempre vão. Quem é youtuber sabe, né? Toluca Lake. Nossa, é o lago do Silent Hill lá do hotel. e o cara tá de boa, né? Tipo, ele entrou no buraco e saiu em Silent Hill e tá tudo bem. Aqui não tem mais nada. O Sean se aposentou do cinema após esse filme por causa do fracasso de crítica. Ele ficou mega chateado e largou. Meu Deus, o Sean Connor ele... É sério, Dorsal? Ele se aposentou por causa de a Liga Extraordinária? Tipo, depois de tudo que ele fez ele ficou triste. Bom, é pra ficar triste mesmo. Eu fiquei triste quando eu assisti. Porra, segue em frente. recebeu a proposta para interpretar o Gandalf e recusou. Ah, mas, né? Você imagina outra pessoa que não o Ian McKellen como o Gandalf? Não dá pra imaginar. Essa câmera que fica presa no cenário, pelo amor de Deus. se aposentado. Eu estou tão, tão... Brother, se você está com sede de tomar uma chocolatada não é a melhor ideia, mas ok. E aí, Gabriel? Chegou um pouquinho tarde. Nós já estamos terminando já. Mas dá pra voltar aí, ó. Quantos copyrights dão uma live até o fim de rock, banjo ou guitar, um por música? Osni. É sempre, é um por música. Opposite, where the lake and the house meet. inside the hand holding me to the ground. O lago tá aqui. The hand holding me to the ground provavelmente é uma árvore. Ou uma raiz. aquilo que estava preso quando você olhou uma lápide. Não tô lembrado. Eu tô lembrado que ele falou uma pedra. Essa pedra é meio assustadora. ele falou alguma coisa assim. Perto do lago. O lago está pra cá. Vamos lá ver. ai. Meu Deus, sai, gente. caceta. 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 O que? O Jumanji inteiro. Nossa, eu vou muito dar uns tiros ali. Tá difícil. Tem uma árvore com uma raiz que lembra uma mão. Lá você vai ter que cavar. A câmera vai focar na raiz quando chegar perto. Se não me engano, é no começo do mapa. Ok. Eu vou voltar. Na casa só para recuperar. Energia. E aí, senhor Vinícius Vendramini. Tá bom? Silent Hills com o Nicolas Cage. A Konami podia fazer, hein? Ô Konami, olha a oportunidade aí. Aqui. Tem um enigma. Ele fala no lado oposto do lago O que vocês estão falando de personagens de jogos que são anti-vaxxer? Trevor com certeza é anti-vaxxer, com certeza Akiba de Metal Gear 4, Ashley do Mass Effect Certeza, o Wesker deve ser anti-vaxxer Bom, ele toma a vacina e morre, né? Então, ou vira tartaruga, segundo alguns Tartaruga no vulcão Nossa, mas agora é um massacre aqui Mas morreu Mariposa Morreu Morreu o leopardo Morreu todo mundo aqui Eu gastei toda a minha munição, mas morreu todo mundo Mica do Red Dead Redemption 2 Quem mais que é anti-vaxxer? Com certeza Vamos pensar Alfred Ashford Não, ele só é anti-vaxxer se a Alexia falar que é pra ele ser Pra cá eu fui Ele foi onde eu vim, acho que é aqui Eu ainda não explorei, vamos ver Eu não lembro nenhuma Não lembro nenhuma árvore com Com cara de Com raiz com mão Não lembro da câmera focando em nenhuma Nossa, que horrível a mira do Gigi Tá pior que o Dead Redemption Essa mira Esse som de leopardo parece que eu vou passar a senhora na mão Inclusive o banco de sons, de efeitos sonoros deve ser o mesmo Hoje seria o banco de efeitos sonoros do YouTube Que é o que todo mundo usa nos vídeos Ih, quebrou Quebrou, mas ele não joga fora Ele é acumulador No canto do mapa Mas é aqui? É nessa tela? Porque tem tipo muita árvore Tem uma árvore diferente aqui E aí, Thiago Beleza Não, não vou até o final não Thiago Inclusive logo, logo já Já estarei finalizando Ah, aqui, ó Ih E aí E aí Será que o Sully do Uncharted Seria antivacina? O O O O Drake seria, mas por burrice Ele ia receber essa porra no WhatsApp Ia sair com essa conversa Aí ele ia falar pra Helena A Helena ia falar assim Você é burro Que coisa absurda, Nathan Você é burro Estou ansioso pro código Vai sair sexta-feira Eu quero trazer, Thiago Quero trazer Quero muito jogar esse código Vamos ver aí se a assessoria Nos manda aí A gente consegue fazer live Ainda essa semana Capital Price é anti-vaxxer Ah, isso e com certeza Ele é anti-vaxxer E ele usa Boné Boné vermelho Meu, hein Sai fora, irmão Ele usa bonézinho vermelho Que você tá ligado, né O Vaz do Far Cry Ah, com certeza O Vaz do Far Cry Ele deve ser terraplanista Inclusive, eu gosto Deve acreditar em As taxerã Essas paradas Tudo Isso Isso daria Uma bela discussão, né Isso tinha que ser gravado Gravado em vídeo Personagens de jogos Que são Anti-vacinação E por quê Atrás daquela árvore Que tá escrito algo É aqui, então Eu entrei no buraco Correndo pra recuperar Energia e pegar munição Ô, desgraça Tá O Kratos Pré-Goda 4 2018 Ah, não Mas ele O Kratos Pré-Goda 4 2018 Ele não precisa De vacina Ele bate Nas doenças É aqui Eu não tô Ai, ai Eu não tô vendo Nenhuma árvore Bizarra Aqui Só Isso aqui 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 Puta Que pariu Esse fantasma Atrás de mim Não deve ser Aqui O Nemesis É anti-vaxxer Não, o Berkey Não é anti-vaxxer O Berkey E aí, Chris Valeu, cara Aqui, ó O Berkey Ele é Ele deve ser praticante Inclusive da automedicação Ele é o contrário Ele é aquele cara Que tem barato Tomando Tilenol, sabe Que ele deve ter enxaqueca De tanto que ele trabalha Junkie rat Antivax Com certeza Ele e o Roadhog Sim, dois nojentos Desgraçado, né Tinha alguma coisa De eu não poder andar Com essa chave Não tinha Num file Tipo, ó Tá dando alguma merda Aqui, ó Virou Silent Hill Agora Eu tô achando Que eu tô Andando em círculo É Eu tô andando em círculo Mesmo Tinha alguma coisa Num file Que eu não podia andar Com essa chave Ó If you bring the dug up key You can't go back Put it away Tem que guardar Então no Ah, tem que deixar No apartamento No baú Mas essa não é A chave Que eu vou entrar No orfanato Nossa, o jogo É muito sacana, né Você vem daqui Pra lá Você não enxerga A mão aqui Ah Olha aí Journey Boa Lá no orfanato Tem outro buraco Pode crer Eu guardo Ó A Nat Don Também falou Guarda a chave Volto E entro no buraco De novo Konami Estou de olho Em todos os seus truques Sabe quem que seria Muito anti-vexer O Marcelo dos Anjos Falou ali Do Father Comstock O brother Do primeiro Bioshock Ele construiria Aquela cidade Debaixo da água Só pra fugir Só pra fugir De tomar vacina De tomar injeção Agulhada Eu esqueci o nome Do cara Mas o magnata Lá O cara Do chefão Da porra toda Lá Ryan Ele seria Muito Antivacina Mas muito Ele ia ser o primeiro O Walt Disney Exatamente Exatamente O Walt Disney O próprio Andrew Ryan Ele seria Total Antivacinação Total Ele ia proibir Conversar Sobre vacina Em Bioshock Você ia ter que apresentar A carteirinha De vacinação Vazia Pra entrar Em Rapture Lá Quem fosse vacinado Não ia poder entrar Eu concordo Contigo René O V Não é Mas os pais Deles eram O V É aquele O V Do Devil May Cry 5 É o É aquele meme Do Não dei vacina Pro meu filho E ele está Perfeitamente bem O filho É o V Ele mesmo Falou Vinícius Acabando a live Aqui eu vou olhar Lá o que você mandou Não sei o que é Mas é sempre Coisa boa E aí Felipe Boa noite Cara Nunca vacinei Meu filho Esse está ótimo O filho Resentivo Multiplayer Assimétrico 4x1 É o Resistance É verdade É tipo isso mesmo O filho É o Daniel Fabão Lá Daniel Fabrão Irmandade do Aço Inteira Em Fallout É antivacina É verdade Todo mundo Em Fallout Deve ser antivacina Né Eles não precisam mais A bomba esterilizou Tudo Vai começar o Masterchef Porra Ainda não comecei a ver Essa temporada Preciso ver Mas Terminando aqui Eu vou abrir a porta Ali Eu estou tipo Perto do fim Do mundo Aí galera O que vocês dizem Que eu meio que Preciso encerrar Porque Entendedores Entenderão Eu estou fazendo Um side job Aí De Uber Eats Andando com uma caixa Nas costas Aí eu preciso ir Pro side job Ué Ué Serro Pra ficar Bonitinho Redondinho E semana que vem A gente volta Com mais Mais Ruego O Moder do Arquivo X Seria antivacina Com certeza Não Porque ele é Inteligente Ele não ia ser Antivacina Não Ele Mas ele ia ser Terra plana Essas porras Assim Que Que tem umas Bases científicas Mais ou menos Sabe Acho que antivacina Não Que ele não é Burro Né Ele acredita Na ci Caralho Irmão Tipo O O O Fox Mulder Ele acredita Na ciência Então Alessa Será que é Algum orfanato Onde a Alessa Ficou Sabe Quem que é Antivacina Eu ia Falar Falei do Fox Mulder Homem de ciência Lembrei Do cara Do Lost O careca Lá Como é o nome Dele mesmo Esqueci Essa hora Eu já não lembro Mais nome De porra Nenhuma Mas o O cara Do Lost Lá O careca Ele ia ser O antivacina E o doutor Ia ser o Pro vacina Obviamente Eles iam ficar Na ilha Loc Exatamente Carina Eles iam ficar Na ilha Discutindo Sobre Vacinação Nossa Uma poesia Aqui Que Tá Louco Ainda bem Que eu Levo Isso Aqui Comigo Para Usar Depois Tchau Tchau cara o jorge de sucalos teve em curitiba no passado eu não fui no evento eu perdi queria ter tirado uma foto dele com ele aliás teve um evento de ufologia que esse ano vai ter de novo eu quero ver se eu vou o outro era um meia um esse é um certo esse brother com certeza anti-vacina que contagem será que é essa o davi coelho ali é 17 21 e o outro 16 21 são as vítimas porque tinha 16 mãos eram 8 então agora vai ter 18 mãos isso não faz o menor sentido na real vão ter 17 mãos lá no negócio 21 sacramentos e a lá isso é o superintendente você está lá Henry? ajuda-me! há algo errado com esse quarto ajuda! vamos sair daqui é alguém de casa? o que está acontecendo aqui? apareceu mais uma mão ali ó 17 mesmo é que são 8 vezes 2 vezes 2 vezes 16 e 17 18, 19, 20 e 21 vai até o meio ali vai até o meio ali é estranho é o mesmo chave eu tenho certeza que eu ouvi algo ali não não é o som é o mesmo chave que foi do tempo 171 artigos do código penal eu que sou gamer pensei no jogo 171 olha lá apareceu mais uma mão Vamos ver a vizinha Não tem vizinha Com certeza que esse coelho Alguma hora vai virar e fazer assim Pra mim Mas por enquanto Quem vai fazer assim Sou eu Porque Queridos, nós vamos ficando por aqui É Gente Está iniciada a nossa Zeratina de Silent Hill 4 As pessoas falam muito mal desse jogo Eu estou até gostando Apesar dele ter umas mecânicas bem zoadas De combate E essa coisa dos fantasmas Eu estou prevendo que vai me irritar Bastante até o fim do jogo Mas enfim Estamos ainda no começo Jogamos aí Duas horinhas O jogo disse que foi Uma hora e trinta e nove Então Estamos bem no começo ainda Mas como sempre Detonado aí Zeratina A perder de vista O que nós teremos amanhã no canal Todos os dias está tendo vídeo de BGS Vocês estão acompanhando aí Hands-ons, entrevistas Ainda tem bastante coisa para sair A gente não vai falar de jogo indie Ainda tem entrevista com o DC Douglas Ainda tem entrevista com O produtor de COD Amanhã eu acho que é o hands-on Do Luigi Que ontem nós publicamos uma entrevista com a Nintendo Inclusive Vejam lá A senhora Nintendo falou com a gente E amanhã Tem hands-on de Luigi Essa semana ainda tem É... Entrevista com o produtor de COD Vai ter Minecraft Vai ter Pacer Vai ter Bleeding Edge Tudo mais De lives Amanhã eu quero fazer Moons of Madness Então Acho que a gente se vê aqui Lá pelas sete e meia Oito horas Com esse jogo novo aí Que saiu hoje De terror Não vai ser Zeratina Nem nada Não sei quão longo ele é também Mas teremos aí Novidades De terror Certo? Então Muito boa noite pra vocês Muito obrigado a Karina Se você também quiser escolher Joguinho Se você também quiser mandar em mim Se torna um patrocinador Todo mês Tem sorteio Duas pessoas são sorteadas Pra escolherem jogos E a escolha da Karina Foi Silent Hill 4 Um jogo que eu já planejava trazer E que será promovido Aí a Zeratina Semana que vem A gente volta com mais Saren Se você está assistindo Essa live Deixe um comentário aí Fala comigo de alguma forma Que eu preciso saber Qual é a sua escolha De jogo Certo? Muito obrigado a todo mundo Que deu joinha Muito obrigado a todo mundo Que acompanha até agora Muito obrigado a todo mundo Que ajudou aí Nos momentos que eu fiquei perdido Aí O O O Wesker O Nocivo Quem mais? Tinha outro brother Não lembro o nome das pessoas Mas Eu sou uma anta Davi Coelho Não O cara que estava sempre falando comigo Indicando o caminho Cadê? Eu perdi ele aqui Mas você sabe quem é Espero você de volta Cadê ele? O Journey É nóis gente Muito obrigado Falou E tchau 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 Tchau